Olá, amigos. As empresas do mundo virtual realmente revolucionam. Alguém me passou esse meme e tem razão. A Netflix, as pessoas assistem. Não é uma emissora de TV, não é um canal de TV, é um streaming. Mas está em todas as TVs hoje. A Amazon ainda não tem lojas físicas, pelo menos no Brasil não. Mas é um dos maiores vendedores do mundo. E por aí vão, empresas do entretenimento, do comércio e de várias outras áreas que não têm lojas físicas e que fazem grande sucesso. Qual grande ideia do mundo da web, do mundo da tecnologia, do mundo virtual você tem? Pense nisso.